A Boris, eu e o Renato Giannini já chegamos em São Paulo. Pra que Renato Giannini? Segue no histórico, pra Beauty Fair. Mas a gente não vai só na Beauty Fair não, né? Hoje que é sexta-feira a gente vai... Muita coisa, vamos ver a Cláudia Raia cantando na chuva. Agora a gente tá indo pra Beauty Fair e vou tentar mostrar um monte de coisa pra vocês. Vou mostrar o stand, como é que tá ficando, tudo pra vocês. Tá bom? Fiquem ligadinhos. Beijo. E como se não bastasse eu estar vestida de Jessica Jones. Ainda encontro quem? É a ídola da infância, Mônica. Ó. Vou gravar logo hoje, que é sexta-feira. Eu chegando aqui no Expo Center Norte, porque Deus sabe o que vai acontecer nos próximos dias, ó. Quem olha esse lugar assim, nem acredita que amanhã vai estar lotado. Vou mostrar pra vocês o que que é chegar um dia antes daquela loucura, loucura, loucura do Beauty Fair. Olha aqui, ó. A tranquilidade na cara das pessoas. Nada é complicado. Nada lotado. Olha, dá pra dar uma festa, dá pra dar um baile. Ó, escada. Eu tô gravando hoje, gente, que eu não sei se amanhã vai rolar. Amores, agora a gente já trabalhou bastante. Agora a gente tá indo lá pro Teatro Santander pra assistir Cláudia Raia e o Jarbas Almeida de Melo, né, amores? Isso. Dançando na chuva. Quanto? Qual era a peça? Dançando na chuva. Cantando, amor. Cantando na chuva. Amores, já cheguei aqui no Teatro Santander e estou aqui, o que? Ansiosa pra poder assistir Cláudia Raia. Amores, que peça maravilhosa. Renato Giannini, gostou? Amei. Muito boa, gente. A gente recomenda. Só não reparem porque eu tô morrendo de sono pra dormir, né, na outra noite. Então eu tô aqui, o que? Acabada. Agora eu vou tirar essa make, tomar um banho, dormir, porque amanhã tem Beauty Fair. Já cheguei aqui no Beauty Fair, dia 1, hoje é sábado, hoje começa meio-dia e a Encai está terminando de preparar o estande pra poder receber todos os influenciadores. Vou mostrar um pouco pra vocês, hein? Gente, minha morena preferida. Essa é a morena mais distanciada. Ai, gente, prazer, ó. Volta mais, hein, aqui. Volta. Espera que a pessoa já aproveita e já barulha o cabelo. Já mais alta. Tchau, tchau. Gente, nem deu pra gravar pra vocês. A gente saiu da Beauty Fair. A gente saiu super atrasado. Correndo. Eu corri aqui o aeroporto o tempo inteiro de meia, né, amor? Meus amores, acabei de entrar em casa. A Beauty Fair foi maravilhosa. Claro, cansativa, como sempre, né? Mas olha aqui, já tô toda descabelada porque já amassei esse cabelo em tudo quanto é lugar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que no aeroporto eu tava falando com vocês o seguinte, que eu corri. Eu não consegui fazer nenhum tipo de gravação no aeroporto porque o embarque estava um horror. E eu tive que sair correndo até, da onde a gente entra, né, até o lugar que ia embarcar de meia. Igual uma louca, segurando o boot na mão e de meia pelo aeroporto. Então, gente, não tinha como gravar. Cheguei na fila já pra entrar no avião. Eu adorei fazer esse vlog pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha aí pra mim. Perdoem essa cara aqui, né, essa voz também. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e de tocarem o sininho. É muito importante pra notificação do vídeo aparecer aí pra vocês. E não deixem de me seguir em todas as redes sociais. É tudo o Zé de Campo. Um beijo e até o próximo vídeo.